Ai, mano, ferrou, Paulo. O que eu faço agora? Enquanto tiver um porcento de chance... Mano! Mano! Ah, que mentira! Rapaziada, ó, vamos lá. Não é farpa, tá ligado? Mano, eu tô mandando a real. Ninguém sorteia mais do que eu. Tá duvidando? Dá um ligue. Alguns dias atrás eu mandei uma Bayonetta Doppler Phase 4 com flow de 0.07 para um 0.0 do cupom dog no CSGO.net, uma fake safira. Teve Butterfly Knight, teve Flip Aquecimento de Aço, Bowie Knight, Bayonetta Ultraviolet, Flip Gama Doppler, Butterfly Aquecimento de Aço, M4A1S Hot Hot, Navadia, Shadow Lagers, Butterfly Tiger Tooth, Caramba de Rush Coach. Mano, muito item. Muito item. Outra Caramba de Rush Coach. Mano, é item demais. Utilize o cupom DOG, formulara na descrição. Esse mês é sorteio de uma M9 Phase 2 com flow de 0.00, uma M9 Doppler e uma Caramba de Aquecimento de Aço. Não perca tempo, participa e vamos para mais um vídeo em busca de skin. Espero que eu tenha sorte, mano. Espero de verdade que eu tenha sorte. Vamos lá, rapaziada. Mais um vídeo em busca do lucro. Dia 24. Dá tempo ainda de fazer pelo menos um sorteio aí para vocês. E, guys, só lembrando, M9 Doppler Phase 2 0.00, Caramba de Aquecimento de Aço, Minimum Wear, Gold, hein? Mano, utiliza o cupom DOG, cara. É fácil, ó. Ficou no saldo, cupom DOG. Lembrando que você pode depositar por Paypal, boleto, cartão de crédito. Mano, tem como depositar de qualquer maneira. Só não dá Pix. Por enquanto. Utilizou o cupom DOG, só preencheu o formulário. Eu preciso ensinar mais uma vez. Ah, cachorro, o formulário não está funcionando. Está bugado. Ele está bugado. Clicou no formulário, deu esse erro, apaga do A com 2 para frente, ó. Apaga, dá um Enter novamente e pronto. Formulário em mãos. Utiliza o cupom DOG, é o que vale a pena. Vamos lá, 723 dólares. Temos aqui a caixa do King Kong. Temos do Godzilla vs. King Kong. Tem mais duas caixas ali que o King Kong representa e uma baratinha do Godzilla. Vamos abrir a mais cara do King Kong. Vários itens interessantes. Vamos lá. Vamos lá, boleto. Vamos ver o que a gente consegue. Vamos ver o que tem de interessante. Quero lucrar. Não importa o que aconteça, eu quero lucrar. O cachorro vai parar de latir, não? Aqui, ganho bom, mano. 27 dólares. Foi bom. Paguei 10 na caixa. Safe. Menos de 1% aí de ganhar esse item. Vamos tentar mais uma vez. Abrindo 5 agora. Eu preciso de mais de 50 dólares para estar bem, para estar no lucro. Mais de 50 dólares. Uh, não deu 50 dólares nem a pau. É, eu conheço. Não deu, não tem problema não. Vou vender tudo. Mais 5. Para conseguir algo bom, por favor. Cara, quanto custa essa desertinha? Porque eu ganhei 3. É mais de 300 reais. É baratinha, mano. É baratinha, na real. 30 dólares. Não deu bom, não. Vamos ganhar do Godzilla vs. King Kong. É... Não sei. Uma bosta. É, não sei quanto custa a Player 2. A Player 2 foi um drop interessante. Total 65. É, não foi... É, foi... É... A gente está bem... Olha. Olha que a Vulcan... Putz, passou, mano. Que merda. A Vulcan estava perfeita, cara. Vamos lá. Mais uma caixinha do cachorro. Mais uma chance. Se não é mais uma chance para mim, quem que vai dar, né, pai? Putz, grila. Mais uma chance para mim. Vai, mais uma chance. Mais uma chance. Mais uma chance para moar. Cara, eu não sei. É, talvez... Ah, foi bom, tá ligado? Foi bom, foi bom. Mas não foi bom, 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 bom. Foi bom. Tava ruim. Agora parece que piorou. Eu já vou abrir uma de faca. Caraca. Caraca. Subiu o preço da caixa de faca, mano. 199. Aqui todas as facas. Suas respectivas porcentagens. Aumentou uns 20 dólares aí a caixa. Mas vamos ver. Vamos ver se a gente consegue algo de interessante. Bowie. A Bowie não paga. A Bowie não é 200 dólares ou mais. Isso eu tenho certeza. Aí, ó. Eu falei. Conheço. Não é. Eu falo porque eu sei. Vamos abrir mais uma. E aí é só mais essa mesmo porque senão a gente leva a nossa grana. Talon? Não. Vou abrir mais uma. Eu vou abrir essa e eu não quero nem olhar. Estou olhando só para vocês. Eu não estou vendo o que está acontecendo aqui na tela. Estou olhando para vocês. Estou até colocando a mãozinha aqui para nem ver o que aconteceu. Agora eu vou olhar. Me ferrei. Deixa eu ver se o Paulinho cola no Discord aqui. E aí, Paulinho? E aí? Já olhei minha tela. Você já está online nas caixas do CSGO.net? Não. Por enquanto não deu muito certo não. Eu já gastei quase 700 dólares e tem aqui, putz, nem 400. Mas nós está em busca, tá ligado? Nós está na luta. Eu vou abrir a caixa do Bell Swift aqui quatro vezes. Isso dava para abrir cinco. Mas tudo bem. Não tem problema não. Vamos ver se o Paulinho aqui telando a gente dá sorte. Olha, a Orion é boa. Aí, ó. Ó, 20 dólares. Safe. 1,5% de chance. Safe. Mais uma. E depois, contrato, upgrade, lucro. Ah, não. O dia nem começou, meu. Mas eu já fui derrotar a Orion seis vezes. Aquela de sempre, né, Paulo? Contratinho para matar tudo aquilo que você não quer. Tudo aquilo que você não acha interessante. 10 dólares. 10 dólares. Não toma. Toma assim. Vai, vamos brincar um pouco de upgrade. Vai. Só um pouquinho só. Vou gastar essas mais baratas em porcentagens baixas. Como assim? Como assim, cachorro? Aqui, ó. 8% de chance. Tudo bem. Se eu perder, acontece. Não tem problema. Se eu ganhar, aí tá muito bom. Mas já sabe que não vai ganhar, né? Dá pra ganhar, dá. Mas imagina que não. Eles tão deixando a gente sonhar. Vou fazer aqui, ó. 5% de chance. Ganhou. Ai, meu sonho. Delícia. Ai, que delícia. Mais uma de 5%. Se ganhar, eu raspo meu cabelo. Sorte, hein, pai? Agora, com as faquinhas, é hora de jogar safe. Esse escuro é resistente demais, né? Vou começar aqui com um upgrade de 30%. É possível. Safe. Aqui eu quero que eu tenha 7 pantera onça. Não, corta isso. Meu Deus. O item de 93, nós sobe para uns 150 dólares, que tá safe já. Pode ser uma Gucci Doppler. Não tem problema, não. Ganhou. Ainda é Safira, velho. Tem certeza. A Safira não é, né? É a Gucci. A de golzinha é perfeita. Essa, né? Aham. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Muito rápido. Tá, mano. Ai, valeu. Eletrizei pra quê, mano? Não pode dançar, é a regra. Eu vou vender isso aqui. Quero item de 450 dólares. 33%, guys. Aí você tem que chamar no Profit, meu amigo. Aí você tem que chamar no Profit, meu parceiro. Vai, tá logo que Knife você jogou muito. Não existe que Knife, é Knife. Tem que falar bonitinho. Knife. Inglês e espanhol é... Vai, repeat. Knife. Tá logo. Knife. Vai, vamos lá. Calma aí. Eu vou tentar essa Ursus. Doppler. 300. 100 reais. Ó, Paulinho. Só pra tentar. 70 dólares. Ou não? Não sei. Não sei. Calma aí. Vai, vamos jogar safe, então. 150 dólares. 70 dólares quando você quer lucrar é importante, tá ligado? É um bagulho que malé. Vamos se dar uma segurada, jogar o safe. Vindo do China, entendeu? Ah, 25%, tá ligado? Cara, dá uma porcentagem um pouco mais safe. Mas é só pra riscar. Aí, ó, perdemos. Tá bom, não tem problema. Na real, tem. Mas tamo vivo no jogo. Eu queria muito tentar essa butterfly, mas, velho, a chance não é das mais altas, cara. Galera, vende a Talon. 490 aqui no nosso saldo. Ih, mano, não sei o que eu posso tentar, tá ligado? Pega essa daí, ó. Olha como o cara fala, velho. Ele não tá vendo a tela. Eu não, eu tô vendo, eu tô vendo. Pega essa daí, ó. Pega essa daí. Ah, vai te catar, maluco. Vagabundo. Mano, eu acho que eu vou fazer uma loucura, mano. Vou transformar aquela Talon em duas. Eu vou transformar aquela Talon em duas, papai. Você tá duvidando? Eu tô falando. Tô falando, não tô falando? Ai, eu queria aquela... Ah, mano, era pra ser aquela caramba de papai. Ah, não dá, não. Tô nem aí. Ai, podia voltar, Talon. Agora eu me ferrei. Dá pra... Mano, mais uma chance, Paulinho. Agora vai dar bom, Paulinho. Paulo, eu tenho certeza absoluta que agora vai dar. Tem que ser, mano, positivo, tá ligado? Pense positivamente. Ah, uma deu bom. Olha, lucro, lucro. 50%, velho. Mano, mano. Eu sou um merda. 22%. Só se fosse um sonho. Ah, esse sonho não tá na realidade, velho. Quanto era negra você pegar? Quanto era negra? Ai, mano, ferrou, Paulo. 1%. Enquanto tiver 1% de chance... Mano, mano. Ah, que mentira! Cala a boca, cala a boca. Mano, que tristeza disso, né? Enquanto tiver 1% de chance, haverá 99% de fé. Meu amigo, meu amigo, my friend. Mano, mano. Mano, mano, sério, mano, mano. De 18 dólares pra 747. Visto que eu perdi de 17, 22, perdi um de 50, mano. Pior que teve um cara esses dias que me tweetou isso, sabia? Aqui o cara, ó. 1% de chance e veio. Nunca ganhei nada abrindo caixa no César. Depositei no César Bonetti, usou isso com a Rpay. Depois desse moramento, tentei algo que já sabia que ia dar errado e acabou dando certo. Aí, 1 dólar, ele transformou em 90. Com 1% de chance. Isso é pra aqueles que falam que o site é programado pra ganhar ou algo do tipo. Manos, quem acha isso, consulta o Probaly Fair. Se você não sabe o que é isso, pesquisa aí, meu irmão. Pesquisa aí, meu parceiro. Você vai saber. Vamos falar. Ah, o seu lucro de 47 dólares. Na real, o lucro é muito maior que 47, porque eu comecei com 700. Mas eu não preciso depositar 700 pra começar com 700. Utilizou o CupomDog, você ganha 40% de bônus. Então, é muito fácil a conta. Por exemplo, se eu depositar 500 dólares, quanto que é 10% de 500? 50. 40, ou seja, se eu depositar 500 dólares com o CupomDog, eu começo com 700. Faz sentido? Não entendi, foi nada. Então, mano, é um lucro de 250 dólares. Estamos muito bem, velho. Muito bem. Galera, a Paracord não tem nenhum aqui disponível. Eu gosto muito dessa Classic, se fosse Factory New. Mas pelo preço, ela é quase certeza que vem Minimal Wear. Mas eu vou descartar pra ver como que tá o azul. Já comprei uma skin que eu vou sortear pra vocês. Enquanto isso, deixa eu ver a minha Skeleton. Bem, chegou a proposta. Vamos ver. Vamos ver como ela tá. Tá como? Testado em campo. Tá boa, tá boa. Vamos dar aquela inspecionadinha. Mano, veio forte, viu? Veio... Nossa, velho. Paulo. Fala, minha princesa. Minha bela. Olha a tela. Cala a boca. Tô falando. É Blue Jay? Tem, mas é... Mano, daqui tem um Overpay, cara. Tenho certeza, mano. Ah, não, velho. Que que é isso, mano? E do outro lado, tá como? Do outro lado tá normal, mano. Mas esse lado aqui tá demais, velho. Antes de eu mostrar a Skeleton Game, deixa eu mostrar pra vocês essas dagas sombrias. Comprei só pra sortear pra vocês. 0.02 float legal, mano. E é uma faquinha da hora, tá legal? É uma faquinha da hora. Achou? O que que eu tenho que fazer pra participar do sorteio dessa Shadow Daggers? Utilizar o Pondog lá no CSGO.net, tirar uma print da sua obra de histórico de pagamento, mandar pra mim no Instagram. Tem que me seguir no Instagram também. Então segue lá, arroba cachorro 1337. Eu vou escolher o agonatório e enviar essa Shadow Daggers. Safe? Vamos ver agora lá, em jogo, a nossa Skeleton brabíssima. E é isso, mano. Hoje foi sorte atrás de sorte. Valeu, rapaziada. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até o final. Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Então se inscreva aí, deixa o like, ativa o sininho e é nóis. Eu vou ficando por aqui. Então, no próximo vídeo no canal de 1.337, faça o jogo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.